Olá pessoas incríveis da internet, vocês tão aí, Karen tá sem maquiagem, com essa cara toda brilhosa, o que que tá acontecendo então, gente? Esse vai ser um vídeo de maquiagem, sobre maquiagem, mas sem maquiagem, por quê? Ontem eu usei, eu até peguei pra mostrar, gente, cadê? Perdi já! Não consigo, não consigo ser uma pessoa organizada mesmo. Não, pera, que eu vou mostrar. O que acontece? A Bruna Malheiros, famosa ladra de paleta, assim, ela roubou minha paleta, mas ela já vai devolver, mas ela roubou, roubou, enfim. Bruna Malheiros usou essa paleta que até bem riu em mim, outro dia. E ela usou a cor... Eu não lembro o que cor ela usou. Eu sei que eu fiquei apaixonada na maquiagem, e eu falei, caraca, como a paleta da Caterine Hill é boa. E eu já tinha usado essa paleta umas três versões anteriores, sabe? E ela é muito, 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 muito boa. Agora ficou melhor ainda, agora não é mais aquela embalagem de CD feiosa, tá vendo? Que antes era bem triste, a qualidade das sombras sempre foi boa, mas a embalagem era péssima. Agora é uma embalagem bonita e tal, e eu recebi essa paleta na caixa postal. Amei, gente. As cores, o preto dela deu um show de pigmentação, o vermelho, o branco, tudo, assim... Me deixou surpreendida. Mas a bicha não me deu alergia? Me deu, gente. Nem sempre eu posso usar tudo o que eu quero, nem sempre as melhores maquiagens mais pigmentadas e mais incríveis dão na minha pele, porque eu tenho alergia à metade do mundo. Então, fazer o quê, né? Enfim, eu gostei dessa paleta. Ai, eu quebrei ela aqui, ó. Não, não. Eu vou continuar tentando usar outras cores dela, tipo os marrons, o rosinha, que eu sei que a Bruna usou em mim. Semana passada eu tive uma alergia menos severa, e essa semana ficou bem ruim aqui, muito triste. Mas essa paleta tá aprovada. Assim, tá desaprovada pra minha pele, mas pra sua você provavelmente não vai ter alergia. Mas por que que eu vou fazer esse vídeo, gente? Olha a caixa de maquiagem que chegou. Sorem. É mais um vídeo de comprinhas com a minha querida Necessaire. Eu não sei se vocês já conhecem, eu já fiz um outro vídeo de comprinhas aqui com ela. E ela tá sendo o meu jeito favorito de comprar maquiagem. Não estou sendo paga para dizer isso. Ela... Mas eu gosto muito de comprar maquiagem com ela. Porque eu vejo que a parada chega nesse forrar, e eu já falo pra ela, quero isso. Então ela compra e fica esperando na casa dela, e como é que funciona? Quase todo mês, ela ou alguém que trabalha com ela, vem pro Brasil e traz essas maquiagens. Então, as coisas que eu comprei na liquidação da Sephora, que foram uma ou duas semanas atrás, já vieram pro Brasil. E como ela não põe a maquiagem no Correio Internacional, eu não fico nervosa de perder as maquiagens. Porque eu fico muito transtornada quando eu compro na MP e eles redirecionam pra mim. Que, ai, eu vou ser taxada, ai, vai cair um meteoro no caminhão do Correio, ai, o avião vai morrer, sei lá. Eu fico devastada, eu fico muito nervosa. E com a minha querida necessaire, não. Porque ela traz as coisas na mala do avião e envia pra você do Correio Brasileiro. O que diminui, assim, 87% os riscos de qualquer coisa acontecer, enfim. Ai, eu quero abrir essa caixa. Por isso que eu falei assim, eu tô com acusenta, eu tô com alergia, eu não posso usar maquiagem. Tô com fome esperando o meu delivery, mas essa caixa chegou, então eu tenho que fazer por quê? Tá muito maravilhosa. Primeiro eu vou mostrar pra vocês uma coisa que tá aqui na caixa, que não é da liquidação da Sephora. A Sephora, aqui do Brasil e a lá de fora, duas vezes por ano, pelo menos a lá de fora, eles fazem uma liquidação. E essa liquidação dá, tipo, 15%, 25% de desconto, dependendo de qual é a sua classificação de fanático por maquiagem, assim. Se você gastar mil dólares por ano na Sephora, você tem um desconto maior do que se você gastar 500 e do que se você gastar 300. E aí você pode ser VIP, você pode ser VIP da hora e você pode ser VIP topzeira. Eu e a Jéssica, né, do Minha Querida Necessaire, somos VIP topzeiras. Então a gente pegou a primeira parte da sale, que tinha tudo, e eu comprei tudo que eu queria. Nem tudo que eu queria, né, porque eu sou a Karen, eu sempre quero mais coisa. Mas vamos abrir essa caixa aqui que tem muitos doletinhas de maquiagem. Primeira coisa, como é que eu vou resistir a isso? Olha isso aqui, olha isso, da Too Faced. Tem essa coleção, exatamente essa coleção aqui, que tem os cachorrinhos. Não tem muita coisa dessa coleção, não. Tem uma paleta que eu tenho, que eu já mostrei aqui antes pra vocês. Agora tem um batom e essa necessária. Ai, gente, caiu um batom. Sabia que não foi uma paleta. Chegou nessa cor aqui, Melted Cover. Eu não sou muito fã dos batons da Too Faced, mas eu vou admitir que eu fiquei estúpida. Sabe quando você sabe que o crush não faz bem pra você? Não é o crush que você ama. Mas é o crush, né, então, olha. Olha essa cor. Fora que eu realmente amei essa cor. Aquela na boca, eu não tô com alergia. Na boca eu posso passar. Ai, vou levar na minha viagem, com certeza. Essa é a cor da minha vida, gente. Esse roxinho, assim, eu amo. Essa daqui é a Melted Clover. Clover é o nome dessa linha aqui. Tudo que tem dessa linha do Gerald é pra ajudar animaizinhos carentes, que não tem casa. Ou que... Pra ajudar animaizinhos. A Too Faced, ela não testa em animais. Se eu não me engano, a maior parte dos produtos dele é vegano. Se eu não me engano, me corrijam. É uma marca que eu gosto muito. Gente, olha essa necessaire. Posso me matar já, porque é maravilhosa. E ela veio com esse chaveirinho também. Esse daqui a gente comprou lá no site da Too Faced mesmo. Quer dizer, eu falei, quero. E a Jéssica, da minha querida necessaire, comprou pra mim. Aí, pra pagar ela, você faz um depósito numa conta aqui do Banco do Brasil. Ou é a Caixa Econômica. É uma conta brasileira. Então, você pode ficar tranquilo que você vai pagar em reais. Olha isso. Ai, eu tô morrendo. Tão bonito. Eu vou botar isso no meu brinco. Olha aqui. Ah, não. Vou usar isso de brinco, gente. Será que isso encaixa na minha orelha? Com certeza não. Mas ele é aqui. Ai, eu não consigo. Não, gente. Vamos fazer uma adaptação aqui. Vou falar com as meninas aí das minhas marcas de brinco favoritas. Da Bafon. Eu vou falar. Transformem isso num brinco, por favor. Isso daqui fica aqui na necessaire. Pelo menos estava no site. Mas eu vou botar na bolsa, sei lá. Olha essa merda. Como é que eu posso superar isso? Não posso. Não posso. Próxima coisa. Olha a caixa. Não, volta nessa coisa. Olha essa caixa. Ai, meu Deus. Você é tão bonita. Vou ter que guardar a caixa. Vou ter que guardar a caixa. Agora, eu acho que tudo aqui é da liquidação do Sephora. Eu comprei esse negócio de sobrancelhas da Hourglass. Porque as pessoas falaram que ele é muito bom. E que ele realmente preenche a sobrancelha. E eu tenho ficado meio insatisfeito com os reizinhos que eu tenho de sobrancelha. Pra ser bem sincera, sim. Eu comprei um da Tarte. Que funcionou bosta. Não gostei. Achei uma merda. Até que ele veio aqui num vídeo de bostas. Botei ele. Não gostei. E me disseram, falaram bem desse daqui e do Danastácia. Eu acho que eu comprei no da Hourglass. E não comprei o Danastácia. Mas o Danastácia está na minha wishlist. Se esse daqui não der certo, eu irei e partirei para o Danastácia. Porque sim, eu sou uma descontrolada. É assim que se gasta 500 dólares. Sei lá quantos dólares em maquiagem. É comigo. Eu comprei o corretivo da Laura Mercier. Se você me segue lá no Instagram. Se você não me segue ainda. Karen Bacchini com dois lindos no final. Aliás, já dá um joinha nesse vídeo. Dá um clique em gostei. Né? Porque assiste os anúncios até o final, tá? Gente, parem de pular anúncios. Porque eu tenho que pagar essas maquiagens de algum jeito. Não quero vender meu corpo. Ainda. Eu ganhei da assessoria esse Flawless Fusion. Só que eu ganhei na cor C2. Não, 2C. Do 1N. Não sabe nem o que tá falando, né? Eu ganhei o 1N e eu já tinha comprado o 1C. Que é um pouco mais claro. O que eles mandaram ajustou perfeitamente na minha pele. Mas agora eu tenho esse também, né? Então eu vou testar os dois. Vou ver qual que é bom ou qual que não é. E eu usei esse corretivo ontem, gente. Pela primeira vez. E eu fiquei chocada. Porque ele é muito, muito bom. O avião. Eu amo as coisas de pele da Laura Mercier. Para, avião, de passar, caramba! Para nunca, velho. Parou? Parou. Eu amo as coisas de pele da Laura Mercier. Porque as coisas são fantásticas. Funcionam bem. E a Laura Mercier é uma marca consistente. As outras marcas, eu sei que tem uma base que eu gosto. E a outra eu acho uma bosta. Mas a Laura Mercier não. Tudo que eu testei eu achei muito bom. E aí eu comprei esse corretivo. Já sei que é bom. Vou testar essa cor também. E eu comprei esse lindo negócio para passar pó na cara. Que é do tamanho que é preciso, né, gente? Eu vejo as gringas fazendo bake, cookie. Que é passar um monte de pó aqui, assim, com esse negócio. Eu falei, eu quero ter isso! E daí eu comprei. Agora eu tenho isso. Eu não sei se eu vou usar, né? Porque claramente não dá nem para caber no pote. Mas, né, é claramente uma pessoa descontrolada, eu. Eu amo os cílios dessa marca. Tem uma marca chamada Velor. E eles são os melhores cílios que eu já usei. Eu comprei uma vez porque as gringas ficavam falando dessa marca. Agora elas nem falam mais. Elas usam Lily Lashes ou outras marcas que são mais... Tipo, mais em conta. Que valem mais a pena no custo-benefício. Mas essa Velor, eu tenho cílios deles da embalagem antiga. Quando eles nem usavam plástico. Olha, é muito antigo. Ó, esse aqui eu já usei pra caramba. Tá meio sujo, tá vendo? Eu tenho glitter, tem tudo. Mas esses cílios eu uso 20 vezes. E eles continuam lindos, inteiros e maravilhosos. Então, pra mim, isso faz a diferença, sabe? Eu não gosto quando eu compro um cílio. Eu me apaixono pelo negócio. Aí usei uma vez, eu tiro ele do olho e já tá meio cagado. Tá meio desconfigurado ele, né? Igual eu. Hoje, claramente, tô desconfigurada. Daí eles lançaram uma nova coleção. Que é essa daqui, que é a Barely Dare. Que são cílios que você... Não é pra notar que são cílios postiços. São cílios que você vai pôr e as pessoas vão falar Nossa, como seus cílios estão bonitos hoje. Claro que um pouco exagerado, né? Mas... É, então vai colar, né? Ainda mais com esse monte de pasta. Assim, se ele estivesse perto... Se ele estivesse um pouco bem colado, eu acho que seria bem legal. Eu vou usar esse cílio na próxima oportunidade que eu tiver. Como ele é um cílio mais curtinho, não é compridão igual ao outro. Ele é tipo metadinha, assim. Tá vendo que os outros geralmente são maiores. Ele é muito fácil de colar. Então... E não incomoda. Então, é maravilhoso. Ai, tô muito ansiosa pra usar isso aqui. Vocês não têm noção. Eu amo, amo essa marca. Daí lembra que eu comprei a maior paleta mais cara do mundo? Do Pat McGrath? Então... As paletas são muito boas. As paletas são incríveis. E eu comprei o batom. Olha só. Segue a mesma coisa da paleta. Eu queria muito testar o batom dele. Porque as pessoas falam maravilhas desse batom. Mas ele era muito caro. Então eu falei... Caraca, se tem alguma chance de eu comprar esse batom, é na liquidação. Olha isso. Tem uma boca. Tcharam. Aí eu comprei essa cor aqui. E vocês já sabem que é a cor da minha vida, né? Semelar a essa daqui que eu tô usando. Vamos passar. Tá? Minha dermatologista vendo esse vídeo e falando o quê? Cara, hein? Não era para você usar maquiagem hoje, não. É mesmo? Tô passando só na boca. Nem tô acertando direito. Ai, tô passando de qualquer jeito. Aquela que eu perdoa desculpa, né? A dermatologista que vai assistir o vídeo. Não, pera. Esse lenço. Eu gosto horrível. Quero morrer quando uso. Gente, olha só. Olha aqui como é redondinho. Claro que tinha que ser pra mim. Pelo preço que isso custa. Tinha que vir a Pat McGrath. Que eu já aprendi que é uma mulher, tá, gente? Tinha que vir aqui e passar esse negócio na minha boca. Olha isso. Acertei na cor. As pessoas falam que a textura desse batom é uma coisa de louco. Realmente é. Ele derrete na boca. Parece que eu não tô usando nada. Mas me deu alergia na gargota. Não acredito! O batom da Avon, que é baratinho, não me dá alergia nenhuma. Mas o batom da Pat McGrath... Da Pat McGrath? Dá. O que acontece? Alguns batons me dão sede. É uma coisa minha única. Alguma coisa que tem na composição deles seca a minha garganta. Minha vida, gente. Minha vida. Comprei! Uma parada que a Kat Von D acabou de lançar. Calma que tem um pincel também. Ela acabou de lançar uma nova coleção de sobrancelha. Daí ela lançou um pincel. A gente vai fazer um vídeo testando esse pincel. Porque ele é muito louco. Ele tem dentes. O que? É, o pincel tem dentes, gente. Presta atenção nesse pincel. Calma, gente. Demora pra abrir. Olha aqui. Ele tem dentes! É, ele tem dentes que é pra desenhar o cabelinho da sua sobrancelha. Daí você vem desenhando assim, tá, tá, tá. E ele já desenha o pelinho. Eu achei demais! Tipo assim, eu não tenho outro pincel nessa tecnologia dentária da Kat Von D. E ela também lançou uma pomada de sobrancelha. Que é longwear. Mas a melhor parte é que ela lançou, tipo, ah, cores normais. E ela lançou roxa! Ai, gente, olha aqui. Minha dermato tá... Ai, não, eu não vou testar. Porque isso daqui eu vou fazer um vídeo testando isso daqui. Então não vamos testar hoje. Testando coisas diferentonas. Me aguardem nesse vídeo, porque eu já ia tacar na cara. Comprei a base Power Play da Cover FX. E essa base tá sendo muito bem avaliada pelos maquiadores e youtubers gringos. Cruzem os dedos pra ser a minha cor, porque, né, eu sou a Karen. E essa base vai ficar amarela com... Não vai. É só uma testadinha, viu? Tá um pouco clara. Mas nada que um 2kg de bronzer não resolva, né, gente? Ai, meu Deus, ela tá sangrando. É um vulcão em erupção. Socorro. Para! De desperdiçar a base! Não! Olha quanta base eu desperdiçou, gente. Não, 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 não. Eu comprei a cor mais clara que tinha, que era a N10. Porque, né, eu andei errando em todas as cores de base ultimamente. Comprando tudo escuro e tendo que eu comprar de novo. Então não vamos fazer isso dessa vez. As pessoas falam que essa base é incrível, que ela dura bastante e é bem sequinha. Não sei, né? Faremos um vídeo testando. Hum, testando com a cara. Daí, tem uma coisa que vocês precisam saber sobre mim. Eu sou obcecada. Como se vocês já não soubessem isso, né? Voltando aqui no canal toda semana, vocês sabem. Quando eu quero uma coisa, eu quero comprar todos pra testar qual que é melhor. É, inclusive eu fiz isso com bancos e investimentos. Eu investi em todos os bancos pra ver qual que rendia mais. E o Banco Neon fechou, né, gente? Então, é um assunto para outro vídeo. Mas, eu queria saber qual dos desodorantes da Lava Nila. A história é a seguinte. Eu uso desodorante com alumínio, que é o único que funciona pra mim. Vocês já ouviram falar dele aqui. Se você acompanha o meu canal, se não, acompanha e se inscreve aí. Desgraça. Ficou braba, né? Eu uso desodorante com alumínio. É um desodorante muito ruim, faz muito mal e ele irrita muito a minha pele. Eu queria sair do desodorante do alumínio e tô procurando um desodorante sem alumínio. Eu já testei esses desodorantes veganos de todas as marcas e eu fico fedida com todos. Não adianta, gente. Sou uma pessoa fedida, eu transpiro muito. E se o desodorante é vegano, eu vou ficar fedida e ponto. Aliás, esse vídeo já deve estar com os 10 minutos e o Sal já deve estar arrancando os cabelos assistindo esse vídeo. Talvez a gente parta em duas partes da aula, não sei, né? Vamos ver. Daí eu comprei... Algo caiu. Claramente foi o espírito. Eu tô sozinha em casa. Mas os aviões que estão passando aqui vão me proteger. Com certeza. Tô na hora, velho! Eu quero gravar! Por isso que o vídeo fica longo, Saulo. Não é porque eu falo demais e tal. É porque claramente os aviões não param de passar. Eu já usei esse daqui da La Vanilla há um tempo atrás. Uns dois anos atrás e ele resolveu pra mim. Se esteja de Vanilla e tal. Bom, daí eu falei. Pô, mas esses dois aqui da mesma marca estão muito bem cotados. Que é o de esporte. Que é esse aqui. Desodorante vegano esporte. E esse aqui. Não faço ideia de qual o sabor. Daí eu falei. Vou comprar um de cada pra testar. Tá com desconto mesmo! Então eu comprei três. Desodorantes. Três. Isso se eu não comprei uma versão pequena. Pode ter acontecido. A gente vai descobrir daqui a pouco. Que, né? Prazer, eu sou a Karen. Não é Karina. É Karen. Daí vocês ficam gongando a minha sobrancelha. Por quê? Eu claramente não sei fazer sobrancelha. Ele fazia muito escuro. Deixa eu mostrar. Eu uso muito esse negócio da Dastácia. Que claramente tá muito escuro pra mim. E daí agora eu comprei o mais claro, que é o talpe. Dá pra ver que é mais claro, né? Então talvez a minha sobrancelha fique boa agora. Toda vez que eu faço sobrancelha com esse negócio, vocês falam. Nossa, Karen, que sobrancelha cagada! É, aí eu uso muito essa pastinha aqui da Avon. E aí vocês falam que a minha sobrancelha ficou bonita. Essa aqui já é a delineadora de sobrancelhas da Avon. Vocês falam que a minha sobrancelha ficou bonita. Então eu tenho usado muito essa daqui. Mas aí eu comprei na cor certinha essa daqui. Porque eu gosto da fórmula. É uma fórmula que eu realmente... Que eu admiro. Acho fina e tal. Eu comprei! Eu sou apaixonada nessa marca Drybar. Não posso ver coisa da Drybar que eu falo. Ai, queria ter. Olha, tem coração. Olha aqui essa merda. Ai, não consigo, né? E aí, essa mulher, eu acho ela maravilhosa. Se a Drybar um dia vier pro Brasil, eu vou ser a embaixadora dessa merda. Vocês queiram ou não? Daí as pessoas ficaram falando que essa escova... Ah, de me dar isso aqui! Olha que beleza! Ficou muito linda, bela tricks total. Que essa escova de desfiar o cabelo era melhor. Que ela não arrebentava o cabelo. Que ela desfiava até cabelos muito finos. O meu cabelo é muito fino. Então eu comprei ela pra testar. Já gostei, já achei que ela desfiou super e arrasou no meu cabelo. Vamos rápido, vamos rápido, gente. Daí na minha coisa de tentar ir 100% natural aí, sair dos alumínio, das coisas, eu comprei um gel de limpeza da Tata Harper. Que é uma marca que é super vegana e tiruru, tiruru. E daí eu achei que ia ser maior pelo preço. Mas não é. É desse tamanho. Mas a embalagem é bonita, cara, pesada. Mas vamos ver, né? Esse é um negócio assim que eu digo, talvez não valha a pena você comprar. Comprei porque sua Karen. Mas talvez seja um desperdício de dinheiro. Comprei a nova base da Sunday Riley. A Sunday Riley tá super famosa lá na gringa por ter cuidados de pele. Não consigo abrir, né? Claramente não consigo abrir. Por ter cuidados de pele muito bons. E eu tô usando alguns produtos deles e tô gostando muito. Claro que eu fui na dermatologista semana passada e ela me passou a cor de ser completamente diferente. Mas é bom. E aí eles lançaram essa base da Influencer. Eu achei influenciadora a base. Falei, eu sou influencer. O nome da base é Influencer. Logo eu tenho que ter. Comprei claro na cor mais clara. Também é outra coisa que eu vou testar com vocês aí num vídeo. Comprei da Too Faced também. Mas isso foi na liquidação. Eu tinha comprado essa base aqui numa outra compra. E eu comprei e ficou escura. Daí eu dei ela pra Heloísa. E essa arrombada é desgraçada. Eu uso essa base e eu falo. Caraca Heloísa, como tua pele tá bonita. Aí ela fala. Minha comida! Eu vou comer depois do vídeo. Porque eu tô muito animada pra conversar com vocês. A Heloísa, um dos problemas, assim. Os dois defeitos. Os maiores defeitos da Heloísa. É que ela tem a pele muito bonita. Daí tem dias que ela está especialmente bonita. E eu falo. Nossa Heloísa, o que você fez na sua pele? Ela fala. Ai, tô usando aquela base que você me deu. E eu... Olha a base que eu fiz. Eu falei. Eu vou comprar ela cor certa. Agora minha pele vai ficar tão bonita quanto a sua. E ainda fica brava, né? Eu tirei o batom. Porque senão tava meio estranho, né? Não tava nada maquiada. E daí o entregador de comida claramente ia me achar uma maluca. Eles já acham. Mas, né? É bom não dar mais motivos. Eu comprei a nova paleta da Natasha Denona. Ai, não acredito. Gente, essa paleta... As gurus gringas tudo falaram mal que é uma bosta. Eu falei o quê? Ai, é de marca eu quero. Mas olha, ela é de plástico. Lembra que eu reclamei? Que a embalagem eu não gostei. Que eu queria que fosse de plástico, não sei o quê. Ela me ouviu, gente. A Natasha Denona me ouviu. E mudou. Mentira, ela não me ouviu. Mas eu gosto de pensar que eu sou muito influenciadora mesmo. Você tá usando o base da influencer? Olha aqui. Claramente, blogueirinha. E daí ela lançou essa paleta aqui. Olha, tudo que eu reclamei na outra paleta, que vinha aquele papel ridículo, que não tinha os nomes aqui, ela trocou. E aí no começo eu falei, gente, eu não vou usar essas cores. Mas aí eu comecei a ver vídeos e vídeos e vídeos das gurus gringas usando. E eu falei, vou usar sim. Porque eu uso todos esses marrons. Todos esses marrons. Também que essas cores são um pouco ousadas. Mas eu uso também, porque eu sou o quê? Ousada. Essa paleta eu vou fazer um vídeo especial pra ela. Porque eu tô muito encantada com essa paleta. Comprei outra paleta, que é a paleta da Anastasia. A Soft Glam. Essa paleta é super famosa. E vocês acreditam que eu nunca testei paletas da Anastasia? Eu testei coisas da Anastasia quando ela não era famosa. E ela só tinha, tipo, uma linha de sobrancelha. E ela começou a lançar sombra e blush e tal. Daí eu testei aquela fórmula, que era boa. Mas as pessoas fazem muito escândalo por causa dessa paleta aqui dela. Dessas paletas dela. Ficam falando, ah, é a melhor paleta do mundo. Blá, 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 tirurú. E eu falei, ah, quero testar também. Tá na liquidação, né? Que ela claramente estourou o cartão de crédito. Eu tô procurando um papai de açúcar, inclusive, pra pagar minhas contas. Mentira, não tô. Talvez esteja. Ou tão toa. Hum, talvez esteja. Aquelas mentiras. E aí eu comprei essa daqui, que é a mais neutra, na minha opinião. Essa é uma paleta que eu usei. Olhei todas as cores e falei assim, hum, usaria. Mas agora que ela chegou, é de papelão isso aqui. Já tô chateada, já que é de papelão. Pra mim tem que ser de plástico, aquelas, né? Não é amiga do amanhã ambiente mesmo. Depois faz o discurso dos carudos, não é, Karen? Sabe, em vídeos de comprinhas é assim. Eu surto, mas quem ganha é você! Então se você quer ganhar esse kit maravilhoso, ostentação total, tem maquiagem de portada. Olha que belezinha. Tem coisa nacional, tem coisa de portada. Tem até uma maleta dourada pra você guardar suas ostentações. É muito fácil! Sempre você precisa estar inscrito nos meus dois canais. Nesse daqui, que é o canal principal. E no Resenhas da Karen Bachini. Deixar um comentário aqui nesse vídeo. Pode ser qualquer comentário. E já está participando. Todas as regras e as datas estão na caixinha de descrição. Lê aí, comenta e é isso! Fácil assim ganhar maquiagem, não é? Uh, quem é que vai perder esse cartão então? Consulte as regras da promoção na caixinha de descrição. E lembre-se, se beber, não dirija. Comprei uma escova da Drybar. Eu sou apaixonada nessa marca. Eu tenho uma outra escova deles, que é a minha escova favorita, que eu uso. Gente, eu tenho essa escova já deles, tem uns dois anos e a escova tá novinha. E aí eu comprei uma menor pra fazer a franja, porque agora que o meu cabelo tá... E pra fazer cachos aqui também, sabe? Com secador assim, ó. Como enrolar o cabelo? Muita gente não tem essa coisa, né? Eu faço... Não tem essa técnica, ó. Eu faço assim, eu chego até o final, e daí eu enrolo aqui, e aí eu faço cacho com a escova assim. Daí dá um movimento no cabelo. Eu amo esse movimento. E eu amo essa escova. Assim, pra ser bem sincera, se tem uma coisa que as brasileiras sabem fazer, muito bem, são produtos para o cabelo. Escovas. A gente tem marcas excelentes no Brasil. Não sei por que eu comprei o portado, sinceramente. Só porque eu queria, porque era amarelo. Porque eu gosto da marca, sei lá. Mas claramente não havia necessidade. Comprei uma parada que havia completa necessidade, que era um novo pompom da Fenty Beauty. Gente, eu vi um vídeo de uma menina abrindo isso daqui, cortando, sabe? Destruindo. Fiquei com dó. Isso aqui também vai estar no vídeo de coisas... Testando coisas estranhas. Eu vou abrir e mostrar pra vocês, mas a gente não vai testar nesse vídeo. É, eu tô fazendo marketing... ... ... ... Do meu próximo vídeo. Olha isso aqui. Olha esta merda. Meu Deus, que cheiro gostoso. Meu Deus. É só essa palhinha que eu vou dar pra vocês. Se inscreve aí no canal pra você assistir... ... ... ... ... 50% desse pó é água. Testaremos. Isso é outra coisa pra esse vídeo de testando. Ai, gente. Eu me superei porque eu falei... ... ... ... ... Acordar amanhã sem alergia, se Deus quiser. E fazer o quê? Esse vídeo testando essas coisas muito loucas aqui. Ai, tem mais coisa muito... Aqui, ó. Queria dizer só que a miniatura do desodorante tá aqui. Mamãe bebê, sabe? Tipo Natura. Só que... Só que não. Ai, gente. Às vezes eu falo coisas que não fazem sentido nem na minha cabeça. Mas, olha. Eu comprei a versão miniatura pra eu carregar na bolsa no avião. Porque... Porque sim, olha. Dermatologicamente testado. Dermato. Você recomenda isso daí? Não sabemos. Ó, comprei um pincel da Anastasia pra passar iluminador. Porque as gringas também ficam falando que é o melhor pincel de iluminador. Duvido que bata o meu pincel da Macrylan. Que eu achei hoje, inclusive. Cadê? Ai, já perdi de novo. Não. Só porque eu ia falar bem dele. Tem uns cabelos aqui, sim. Atualmente, o meu pincel de iluminador favorito é esse aqui da Macrylan. Que custou, tipo, 5 reais. Mas eu comprei esse daqui da Becca. Da Becca, não. Da Anastasia. Pra ver se é bom ou se não é. Macrylan. Rainha. A Anastasia nadinha. Só queria dizer isso. Tá acabando. Gente, tá acabando. Eu juro. Comprei lenços. Isso aqui a gente vai testar também nesse vídeo. São lenços que você passa no cabelo e eles tiram o frizz do cabelo. Se funcionou ou não, descobriremos em breve no próximo episódio. Então, gente. Eu comprei um creme pro contorno dos olhos. Mas foi uma completa burrice. Porque a minha Dermato me passou um que é da La Roche-Posay. Que é o Derma... Não sei, gente. Pra vocês saberem, vocês vão ter que ir no Dermato. Pedir o que era um bom creme de olhos da La Roche. Que a minha youtuber preferida usa. Mas eu comprei esse daqui porque ele diz que clareia a olheira. Não acredito nessas paradas que clareia a olheira. Porque eu já usei 700, nunca funcionou. Mas vamos testar. E eu também comprei... O Sleeping Eye Mask da Laneige. No outro vídeo que eu fiz... Comprinhas com a minha querida Necessaire também. Esse canal tá virando um canal de comprinhas da querida Necessaire, né, gente? Já vai acabar isso aqui. É mentira, não vai acabar, não. É, no outro vídeo que eu fiz... Eu comprei a máscara da Laneige. Que é uma marca... Coreana, asiática, japonesa. Não sei. Eu comprei o Sleeping... Uma máscara pra você passar no rosto. E uma dos lábios. E são excelentes. A do lábio, em especial. É maravilhosa. E daí eles lançaram essa. Que é para os olhos. Então eu vou dormir como? Com máscara em todos os lugares. Nos olhos, no lábio. E ele vem com esse aplicador aqui, ó, gente. Isso aqui é maravilhoso. Ah, olha aqui. Então eu já estou como... Querendo testar. E eu comprei também... Outro negócio da Drybar, né, gente? Claramente eu sou... Uma louca. É um... Coisa de curvar cabelo. Aqui no Brasil também tem muitos bons. Não tem necessidade de você comprar... Importado. Eu já tenho dois que eu uso muito. Mas esse daqui, ele é diferente. Por quê? Olha aqui. Você prende o cabelo. E aí você gira aqui, ó. Só que não está... Está soltando todo o meu cabelo. Então... Não pegou o meu cabelo. Claramente está com defeitos, gente. Claramente eu não consigo. Não devia nem estar usando isso. Ah, não. Agora pegou. Aí você gira só assim, ó. E aí... Ai, soltei. Mas enfim. Eu achei ele prático. Porque você só gira aqui. E é mais rápido. E eu... Geralmente eu giro o Babyliss inteiro assim, sabe? E aí eu falei... Ai, eu ia testar. Comprei. Cliquei nos anúncios, gente. Porque senão, claramente, eu não vou conseguir pagar essas comprinhas. Então... Uma coisa ruim sobre esses eletrônicos. Tipo assim... Esse negócio aqui, ele é 220. Não. 110. Pelo amor de Deus. Será que eu comprei um negócio 220? Não caiu o negócio. O negócio tá pendurado aqui. Gente, claramente eu não posso usar. Porque olha... Tem um boneco aqui. E também não pode curvar os cílios com ele. Tá, gente? Aprendam. Não sei se é 110 ou 220. Eu acho que ele é 110. Que é a voltagem daqui. E as coisas da gringa, assim, não costumam ser 220, 110 bivolt iguais do Brasil. 125 volts. É 110. Ai, graças a Deus. Eu já tava com medo. Falando, nossa, eu vou ter que sortear. Mentira. Eu ia usar? Aonde? Nos Estados Unidos? Não sei. Bom, gente. Essas são as minhas comprinhas. Como sempre, eu dei uma surtada. Põe uma caixa cheia de troço. Mas eu não consigo me controlar. Eu amo. E é por isso que Deus não dá asa à cobra. Porque se eu morasse nos Estados Unidos, claramente eu ia ter aqueles empréstimos. Ia ser uma pessoa muito falida. Porque eu não consigo me controlar nas compras. Mas essas foram as minhas comprinhas. Se preparem que vai ter vídeo testando produtos estranhos. Porque como vocês puderam ver, eu comprei várias Paranauê Estranho. Comprei pasta de sobrancelha roxa. Comprei pó que é a água. Comprei o negócio da Fenty Beauty, que é um pompom gigante. Então a gente vai testar isso tudo junto. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Dar um like nesse vídeo. Clicar nos meus anúncios que é pra eu ter dinheiro pra pagar tudo isso. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Porque agora eu vou comer. Porque eu tô com muita fome. Eu vou comer a câmera daqui a pouco se deixar. Beijo e até a próxima.